Olá, querida mulher com propósito! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cura emocional ou cura interior. Esse foi mais um dos temas sugeridos por uma de vocês, a querida Ione. Obrigada, Ione, por sua sugestão. Realmente esse é um tema que nós precisamos conversar mais abertamente, principalmente dentro da igreja. A primeira coisa que a gente precisa pensar um pouco quando falamos sobre cura emocional é o que é a cura emocional? De onde vem esse termo e por que usá-lo, quando usá-lo? Uma coisa simples e que todas nós sabemos é que quando falamos de cura, estamos falando que precisamos tratar algo que está doente. E quando falamos em emocional ou interior, estamos falando dos nossos sentimentos e das nossas emoções. A palavra de Deus, todas as vezes, a maioria das vezes que usa a palavra alma, tem como tradução as questões do nosso coração, as questões das nossas emoções, dos nossos sentimentos, aquilo que vai aqui no nosso coração. E é justamente aí, no nosso emocional, onde grandes batalhas são travadas e muitas vezes, por não sabermos administrar isso ou não sabermos buscar uma orientação, nós adoecemos a nossa alma. Eu quero compartilhar com vocês alguns fatores que podem levar a alma, as nossas emoções, o nosso interior, a ficar doente. Deixo claro para vocês que eu não sou psicóloga, mas baseado no aconselhamento pastoral, eu sou conselheira de casais. Então, a gente aprende um pouco, lendo bastante. Eu, há um tempo, estudo sobre a cura emocional e quero partilhar rapidamente com você sobre algumas coisas dessa questão da cura emocional. Então, vamos ver alguns aspectos que podem adoecer a nossa alma. Deixar o nosso emocional, o nosso interior doente. A primeira questão é a família. Aí você fala, nossa, a família? Pois é. A família, a gente sabe e aprende na escola, que é a célula mater da sociedade. Ou seja, é na família que nós nos formamos como seres integrantes de uma sociedade. E muitas vezes, dentro da nossa família, quando vamos para a nossa infância, nós nem sempre podemos ter e contar com a família bem estruturada, infelizmente. E essa desestrutura, muitas vezes, vai causar no nosso futuro, na nossa adolescência, na nossa idade adulta, reflexos que vão adoecer a nossa alma. Outro aspecto que pode também influenciar e adoecer as nossas emoções é a pressão para nos conformarmos aos padrões da sociedade. Muitas vezes, nós nos colocamos uma pressão tão grande para ter algo ou para ser alguém que não somos. E nós nos cobramos todos os dias e nós vamos atrás disso a qualquer custo e por causa dessa pressão, por causa dessa cobrança e excesso, por causa de querer ser quem você não é, negar a sua essência, você começa a adoecer na sua alma. Outro fator bem interessante, que nós, às vezes, não percebemos, mas ele é uma causa da maioria das pessoas estarem emocionalmente doentes, seria a falta de perdão. Nós que temos um pequeno conhecimento da palavra, nós sabemos que Deus nos pede para que nós perdoemos o nosso próximo, assim como Ele nos tem perdoado. Nós sabemos que Deus nos pede para que nós liberemos o perdão, não baseado na nossa capacidade, mas confiados nele, no perdão que recebemos dele. Quando nós escolhemos, quando nós decidimos não perdoar alguém, nós começamos a abrigar dentro de nós sentimentos de mágoa, rancor, ressentimento. E esse tipo de sentimento, guardado dentro de nós, mais cedo ou mais tarde, vai começando a causar uma pressão no nosso interior, podendo até mesmo se tornar doenças físicas, que são aquelas doenças que os psicólogos chamam de doenças psicossomáticas, algo que você interioriza e que reflete no seu organismo como forma de uma enfermidade. Então, a falta de perdão também é causa de doenças emocionais. Agora, de nada adiantaria se nós falássemos apenas das coisas que podem causar doenças à nossa alma, às nossas emoções, se nós não focássemos na cura. Muito mais difícil do que ferir a nossa alma é curá-la, mas a gente precisa entender que Deus é um Deus que pode todas as coisas e Ele, como o sábio construtor de cada um de nós, tem a cura para qualquer parte da nossa vida, seja interior ou exterior. Falando especificamente da cura emocional, eu queria compartilhar com vocês um versículo que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz assim, Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Queridas, que palavra poderosa é essa da parte do nosso Deus para nós? Se nós nos voltarmos para a palavra, nós vamos começar um processo de cura emocional. Com isso, eu não estou descartando que você procure um psicólogo, um tratamento. Não, a ciência também tem sua parte e é benéfica. Mas muitas vezes, a busca por um psicólogo, a busca por um tratamento, não vai atingir o foco, a causa real da tua enfermidade emocional. E quando nós nos voltamos para a palavra com sinceridade, nós descobrimos que ali, nós podemos encontrar através da palavra de Deus, a saída necessária para que nós coloquemos para fora a causa do que está adoecendo nossa alma. Se é um trauma de família, se é a pressão que nós colocamos em nós mesmos, se é falta de perdão. A palavra de Deus, como nós acabamos de ler, ela pode ir até a alma e o espírito. Ela pode revelar para você aonde está o problema, para que você possa encarar de frente e começar a se tratar, a se curar emocionalmente. Outra questão que vai ajudar você a curar o seu interior, é você começar a analisar o teu interior, buscando ser sincera com você e com Deus. E isso pode ser feito, minha querida, através de oração. Deus é um amigo em todo o tempo. Ele não quer que você use palavras rebuscadas ou termos teológicos, Ele quer que você seja você com Ele. Sincera, aquilo que está te incomodando, aquilo que está te afligindo, coloque diante do Senhor. A Bíblia, ela fala que se nós colocarmos a nossa ansiedade diante do Senhor, Ele cuida de nós. É isso que você precisa fazer no processo de cura do teu emocional. Lembre-se, a cura emocional é um processo. E você começa buscando a Deus na palavra, você começa examinando o seu interior, você começa orando, conversando com Deus e as coisas vão começar a se esclarecer. Outra coisa importante no processo de cura emocional é você não se isolar. A palavra de Deus diz que aquele que se isola vai contra a própria sabedoria. Deus nos fez para o convívio mútuo uns com os outros. Não se isole. Se você está enfrentando um problema, não se isole. Converse. Converse com o seu pastor, converse com o seu esposo, converse com uma amiga de confiança. Ou até mesmo busque um tratamento, busque conversar com um psicólogo, com um terapeuta. Abra o seu coração para alguém, mas não fique nessa luta sozinha. As nossas emoções, se não forem tratadas, elas podem nos aprisionar e nos adoecer de forma grave. Então, não se isole. Busque a Deus pela palavra, ore, mas não fique sozinha. Busque o auxílio de alguém. E a última dica que eu quero deixar para você, para que você possa estar ou curando a sua alma, curando as suas emoções, ou aconselhando alguém que você conhece que está atravessando esse problema. Queridos, a palavra de Deus diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Nós não podemos viver constantemente preocupadas com a nossa manhã. Nós devemos nos preocupar, no bom sentido, nós devemos nos ouçar com o nosso dia de hoje. Nós devemos buscar apenas para o hoje. Viva um dia de cada vez. E sabe o que mais? Pare de ficar presa ao passado e a lembranças desagradáveis. Que podem trazer e causar mais e mais dor. Eu sei bem o que é isso. Algumas vezes nós passamos algumas situações bem difíceis na nossa vida. E que vez ou outra elas vêm na nossa mente. E se nós mergulharmos nesse pensamento que nos traz dor, que nos traz tristeza, frustração, nós vamos começar a abrigar esses sentimentos e vamos começar a ficar deprimidas, sensíveis, frustradas e abatidas. Não fique parada no seu passado. Avance, avance, avance no Senhor. E se realmente você está assistindo esse vídeo, está passando por um problema, onde você sabe que o seu emocional não está bem, ou conhece alguém que está enfrentando, que você possa usar essa ferramenta, esse vídeo, essa nossa conversa tão curta, mas de uma forma que possa abençoar você, abençoar a vida de alguém através de você. Entenda, ter problemas emocionais é normal, nós somos humanos. Nós não podemos negar que nós temos emoções. Muitas vezes, por sermos cristãos, achamos que não temos o direito de ficarmos tristes, de enfrentarmos um luto. Queremos ser super espirituais. E isso também adoece a nossa alma. Não pense assim. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que passaram por processos depressivos, mas Deus tem a cura para você. Deus tem a solução para o seu problema. Deus pode usar você para ser solução na vida de alguém. Eu quero muito que você possa usar esse pequeno vídeo como bênção na sua vida, na vida de alguém que você conhece, que esteja precisando. Fica com Deus, que a paz do Senhor esteja no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!